Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me antes de mais que a nome da bancada parlamentar do Partido Socialista saúde todos aqueles que aqui estão nas galerias, representantes das atividades tauromáquicas, mas também dos direitos dos animais e a vossa presença na defesa das vossas convicções e das comunidades que representam. O tema de fundo que ora debatemos gerou ao longo dos últimos anos apaixonados exercícios dialéticos e salutares disputas democráticas, que mais não são do que o confronto saudável entre intensos, louváveis mas antagónicos, aos quais cumpre a esta Casa estabelecer equilíbrio. E este é um dos nossos diapasões, equilibrado. Cabe-nos por isso a responsabilidade de agir sobre a égide da tolerância, do bom senso, da capacidade de ponderar de forma integrada os interesses que há pouco referia, que sendo legítimos reforço, são litigantes entre si. Caros colegas, cabe aliás recordar que no decurso da 12ª Legislatura, a presente Câmara se pronunciou sobre estas matérias em apreço, revendo o enquadramento legal e permitindo, com a aprovação da Lei 31 de 2015, a fixação de uma idade mínima de 16 anos para as atividades tauromáquicas e a remissão do enquadramento da idade mínima para forcados e outros amadores para o regime do Código de Trabalho e para a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Este quadro legal permitiu a manutenção de uma atividade que, em muitas zonas do nosso país, se reveste de um interesse cultural inquestionável. E, ao mesmo tempo, a proteção de um bem jurídico de valor maior, como é o direito, à proteção dos animais. Volto a dizer que o papel desta Casa é o do equilíbrio. As iniciativas legislativas hoje aqui discutidas pretendem alterar mais este enquadramento e estipular a idade mínima de acesso para os 18 anos em paridade com a maioridade. As soluções em debate, se aprovadas, acarretariam certamente implicações no desenvolvimento futuro da atividade tauromáquica, facto que não pode ser escamuteado. A este propósito, e recordando as alterações do ano transato, cabe-nos recordar que o valor da estabilidade legislativa, não constituído de per si uma riqueza, configura um importante compasso na nossa ação legislativa. Nos últimos anos, o articulado jurídico tem evoluído de forma equilibrada, na justa ponderação da defesa dos direitos dos animais, bem como da dimensão económica, cultural e social das atividades tauromáquicas, e é a nossa opinião que devemos dar continuação a este diapasão. Senhores Deputados, permitam-me que declaro o óbvio até agora não expresso. O assunto em apreço alicia algumas intervenções mais afoitas e algum sacrifício da razão. E então, quero-vos transmitir, para finalizar, que esta é uma matéria que, no entendimento do PS, carece de um maior aprofundamento, com o envolvimento das forças que há pouco referi, de auscultar as reais preocupações que as pessoas têm e os impactos que as alterações legislativas nos trouxeram, mas ao mesmo tempo dizer-vos, para finalizar, que o Partido Socialista dará liberdade aos seus parlamentares para, como é a sua tradição, como é a sua práxis e a sua riqueza no debate parlamentar, poderem agir em conformidade com a sua consciência. Por fim, dizer-vos, caros colegas, que os portugueses sabem que o único extremismo que o grupo parlamentar do Partido Socialista está disponível a aceitar é o radicalismo do fomento da tolerância e das opiniões divergentes. Este é um traço distintivo da nossa ação e é um compromisso, um contrato que há mais de 42 anos cumprimos com os portugueses e que continuaremos a cumprir. Tenho dito.